Bom dia galera! Vocês estão de boa? Eu tô de boa, um pouco de boa né? É dia 12 agora, terça-feira eu fiz a cirurgia da mão, pode ver, foi cortado aqui no meio e fizeram um furo, colocaram 2 gramas, segurou os 5, foi tirada do dedo aqui e foi colocado aqui embaixo. Daí pra ver se é bruto assim né? Daí aqui 60 dias eu vou ter que fazer a cirurgia de novo pra tirar os 2 gramas que ficou, e daqui uns 12 dias eu tiro a sua faixa, né? Daí tiro os pontos, e a gente é brasileiro, a gente não vai desistir nunca, e vamos com a mão. Daí a mão tem que movimentar a mão, senão endurece a mão, porque tá deixado né? O médico falou, né? Até pra pilotar moto, dirigir um pouco, mas tem que se virar nos 30 né? E quero agradecer a todo mundo aí por dar o apoio, a força aí por conseguir a operação aí, né? E todo mundo agradeceu aí, que deu tudo certo na operação, e eu agradeço o Dr. Carlos, né? Augusto, do Tete Kinga, que ele fez a cirurgia, né? Lá no Hospital Paraná. Bom que ocorreu tudo certo, gente. E quero que vocês tenham um bom dia aí, uma boa tarde aí, né? E cada vez que eu tiver alguma novidade, vou falar pra vocês aí, tá gente? Esse dia eu tava de repouso, daí não deu pra fazer muitos vídeos, porque tá uma fachada, daí foi complicado gente, mas obrigado a todos aí, deixa o like aí, se inscreve no canal, beleza gente? Até a próxima aí. Ó, não vou deixar dele. Valeu.